Sebastião Batista dos Santos, 117 anos, de acordo com a carteira de identidade. O morador do bairro São José Operário de Coronel Vivida nasceu em 1902. A idade do seu Sebastião chamou a atenção do Instituto de Identificação do Paraná. A papiloscopista Elisa Manoeli, funcionária do instituto, veio de Curitiba para Coronel para colher as digitais do seu Sebastião para fazer uma nova carteira de identidade, porque essa que ele tem está rasurada. Para isso, os primeiros documentos foram confeccionados no Escritório de Identificação em Coronel, que fica junto à Agência do Trabalhador. As digitais foram colhidas na moradia do seu Sebastião. O Instituto de Identificação do Paraná quer que o seu Sebastião seja reconhecido pelo Guinness Book como o homem mais velho do mundo, De acordo com o Instituto, que passou dias pesquisando, buscando documentos que comprovam oficialmente a idade do seu Sebastião, eles garantem que tem todos os dados exigidos pelo Guinness para pedir o reconhecimento dele como o homem mais velho do mundo. A neta Viridiane está na expectativa. Estamos esperando uma novidade e tomara que dessa vez dê certo, né? Não fique só no Google, igual diz o outro. Já vieram outras vezes e não deu certo. Já vieram outras vezes e não deu certo. Agora também. Confiante que vai dar certo. A filha Jusceli disse que o título não importa tanto assim. O que vale mais é a presença do pai junto da família, com essa idade, alegrando a todos. Meu Deus do céu, para mim é uma honra, uma glória de Deus ter ele aqui perto de mim. Para mim é a maior felicidade ter ele vivo aqui comigo. E como que ele é no dia a dia, assim? Brincalhão? É, ele gosta de contar bastante histórias, né? Lá dos passados dele, dos antigos dele, né? E é o que nós mais gostamos de escutar, é isso, né? Seu Sebastião está com a voz um pouco afônica, mas conversou com nós com muita alegria. Aliás, faz aquilo que mais gosta, alegrar quem está em sua companhia. Estão mostrando as joias? Ele achou bonito, melhor. Ele achou bonito? Ele achou bonito, né? Claro que não podia faltar música. E se o seu Sebastião for reconhecido pelo Guinness Book, Homem Mais Velho do Mundo, vamos contar aqui.